Está no ar a mais nova ferramenta de comunicação do SIN de Saúde Paraná. Essa é a primeira edição do podcast Raio-X. Aqui você vai ouvir informações de utilidade pública para a servidora e o servidor da área da saúde. O Raio-X é também um programa em defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS. Nessa primeira edição, um assunto extremamente importante. Vamos falar da data base das trabalhadoras e trabalhadores do Paraná. Nos últimos dias, o governador do estado, Ratinho Júnior, anunciou apenas 5,79% de reposição para o serviço público. Ou seja, os trabalhadores do sistema público estão desde 2017 sem aumento real. E para falar sobre isso, estão comigo no estúdio a Floracy Ribeiro de Paulo, coordenadora adjunta do SIN de Saúde Paraná, e Cid Cordeiro, economista e assessor do sindicato. Vamos começar nosso papo com a Floracy, que está diariamente em contato com a base, com a categoria. Floracy, beleza? Beleza, Regi, Cid aqui presente. Floracy, como os servidores e aposentados da saúde receberam esse anúncio recente do governador? Bom, os servidores da saúde e aposentados receberam com indignação esse anúncio público do governador com relação à data base. Uma por conta do índice ser muito abaixo do valor que a gente tem como perda e como o sindicato está lutando. Isso aí chegou com 5,79, mas principalmente por estar descumprindo mais uma vez a questão do prazo. Nossa data base é 1º de maio e o governador vem anunciando que vai fazer esse pagamento para agosto. A gente acha isso um total desrespeito com a categoria da saúde. Floracy, para o sindicato, a data base é um momento, como você falou, que o governo deveria cumprir a lei. Mas o que se vê são mais de 40% de desvalorização. Como o Sindicato de Saúde vê essa situação? O Sindicato de Saúde vem tentando fazer com que os governadores do Paraná cumpram a lei, né? Começando pelo Beto Richa, que não cumpriu a lei em 2017, da data base. E seguindo agora o nosso governador Ratinho, que também vem descumprindo. A nossa ideia e o Sindicato de Saúde lutam para conseguir que esses governos cumpram o que está na lei. Estamos fazendo campanhas com os deputados, tentando a mobilização de todas as formas para que a data base venha a ser cumprida, que o nosso servidor tem direito de, no mínimo, a reposição do ano anterior. Ô Cid, trazendo aqui para o campo econômico, que impacta diretamente na vida de milhares de pessoas, faz alguns anos que as servidoras e servidores estão sem uma valorização, né? Como você vê essa situação de uma maneira macro? Como atinge diretamente a sociedade paranaense? Bom, primeiro que nós temos um contingente, se pegarmos aí os aposentados também, e os ativos, e os pensionistas, nós estamos falando de um universo de 250, 300 mil pessoas, né? Que estão com uma defasagem de 42% do seu salário. Isto representa que deixou de entrar também na economia do Estado, do seu município, de quem está nos ouvindo aí, um incremento de 9 bilhões de reais por ano, né? Então, esse dinheiro poderia estar aí movimentando a economia dos municípios paranaenses e poderia também gerar o emprego, gerar impostos, mas a maior arrecadação também, né? Então, o que o governo preferiu fazer? Ele preferiu estar com dinheiro em caixa. Então, em vez de ele gastar esses 9 bilhões de reais, ele está com 17 bilhões de reais em caixa. Em vez de colocar parte desse valor aí no bolso do servidor, que movimentaria a economia paranaense, inclusive. E você considera essa postura das gestões do Executivo do Paraná um embate contra os servidores públicos? É uma cartilha que eles seguem? Uma cartilha econômica, digamos assim? É, tem dois fatores aí, né? Um é a própria declaração do governador quando houve, no primeiro ano do mandato, o movimento de greve que nós fizemos em julho, né? Em função de um pacote que foi enviado para a Assembleia Legislativa e o governador, ele, isso foi manifestado, né? Por interlocutores, né? Ele ficou, ele rompeu negociações naquele momento, certo? E manteve esse rompimento durante todo o processo. É uma falta de compreensão do que é negociação, né? Negociação salarial, principalmente. É evidente que os servidores fizeram o movimento para não perder direitos naquele momento. Então, teve esse ponto marcante, né? E agora, a gente retoma, nesse segundo mandato, pelo menos essas são as manifestações também, retomamos as mesas de negociação. O outro é uma forma de governar, sim, né? Nós temos aí um governo que olha sempre a economia e a função do Estado pelo que a gente chama aí da cartilha neoliberal. E o que isso aí prega, né? Que é a redução do tamanho do Estado. Prega a flexibilização dos contratos, né? Então, para eles, não tem que ter data base, não tem que ter reajuste salarial, né? Tudo funcionaria como? A partir de... com abono, com meritocracia, que eles chamam, e principalmente abonos salariais, certo? Então, essa é uma forma de ver. Já tivemos isso nos anos 90, derrotamos isso nos anos 2000 e voltou recente... voltou aí nos anos 10, né? E agora esperamos que a gente derrote novamente essa forma de pensar, né? Acho que a nível nacional já está acontecendo isso. O próprio governo federal recupera aí a prática de negociação, a formação de uma mesa permanente de negociação do governo federal com os sindicatos servidores da União. E é isso que a gente quer também aqui no Paraná e nas cidades paranaenses também, né? Dá para dizer, por exemplo, porque quando a trabalhadora, o trabalhador vai lá comprar o material escolar, tem aquela inflação, o valor exorbitante, e o salário nunca alcança esses reajustes, e aí você vê empresas com gigantescos benefícios financeiros por parte do Estado, dá para dizer que há motivo suficiente para ter uma postura um pouco mais ativa em relação a essa política econômica? Sim, até foi importante você levantar essa questão aí de que o Estado repasse para as empresas. O Paraná está repassando hoje, aliás, está na LDO de 2024 já, que estamos tendo acesso aí, a 20 bilhões de reais. para as empresas. Para as empresas. Isto é renúncia tributária, né? E que a gente chama também de custo tributário. Então, para fazer alguns incentivos fiscais, nós temos um custo tributário de 20 bilhões de reais que deixa de entrar nos cofres do Estado. Tem alguns incentivos que são importantes, como simples, por exemplo. As empresas estão simples, né? Mas tem outros que não têm razão de ter, né? Porque as empresas são competitivas, os setores são competitivos. Aí é uma transferência de dinheiro mesmo, do setor público para o setor privado. E nós temos proposta para isso, e toda hora a gente faz emenda. A gente propõe emenda. na lei de atriz orçamentária do Estado. Para ir reduzindo este custo tributário, essa renúncia fiscal, no patamar de 20% a 30% ao ano. E esse dinheiro retornaria, então, para a sociedade, em termos de obras, em termos de serviços, e valorização dos servidores também. O Floracy, uma coisa que a gente estava conversando antes, é a questão histórica da data base, que para o sindicato é um momento em que, é um momento de fiscalizar o cumprimento das leis por parte do Executivo. Como é que você vê essa relação intransigente do Ratinho Júnior e de outros governadores, como você citou? Então, a data base, como eu já falei, é uma lei, né? E em 2022, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a inconstitucionalidade da lei 18.493 barra 2015, que garantia o direito retrativo do pagamento da data base 2016. E, assim, o governador Beto Richo se negou a cumprir a data base em 2015, acabou perdendo isso na justiça, e nós continuamos defendendo, que é um direito dos trabalhadores ter, por parte do patrão, né? Por parte do governador, a reposição da inflação, ano a ano. Se isso é lei, a gente quer que esse exígio seja cumprido. Como o Cid falou, a gente está tendo muita dificuldade com esses últimos governantes aqui do Paraná, no sentido de que eles não negociam, não respeitam a lei e tratam o servidor como um descaso, e com isso levam o dinheiro que seria para investir na saúde pública, nos servidores, no serviço público do SUS, para as terceirizações, para as quarteirizações e outras formas de gastar o dinheiro público que não no SUS e no serviço público de qualidade integral para toda a população. Como representante da categoria, também deve ser difícil para os dirigentes sindicais ouvir da base algumas questões ligadas à desvalorização, principalmente quem foi em linha de frente na pandemia e não é de uma forma efetivamente valorizada pelo Estado. Vocês têm muitas reclamações por parte das trabalhadoras e trabalhadores relativos a esse momento histórico que foi uma pandemia, uma crise sanitária jamais vista antes no Brasil? Temos muitas reclamações porque na época da pandemia a saúde foi um dos setores que ficou na linha de frente e a gente enfrentou muitas dificuldades na época, né? Como falta de equipamento, falta de... até de medicação, de respirador, de mão de obra mesmo, né? E a gente resistiu bravamente tudo isso e na época fizeram várias campanhas, inclusive tentando valorizar os trabalhadores com aplausos e outras coisas que saíram na grande mídia, porém efetivamente foi só para a mídia mesmo, porque os governantes não deram os nossos reposições, falam que valorizam o servidor público, mas continuam tratando como última opção na hora de reconhecer os direitos da categoria da saúde. Ocid, em relação à lei de responsabilidade fiscal, tem um limite de gasto com o pessoal que é de 49% e um limite prudencial que está ali quase em 47%, né? O governo, ele, nos últimos 12 meses de 2022, o índice de gasto com servidores no Paraná ficou em 40,68%. Ele não chegou nem no limite legal ali, bem abaixo de ambas as referências, na verdade. Isso faz parte, né, daquela cartilha que a gente estava comentando, né? É uma prática neoliberal mesmo, né? É, no caso aí, né, essa prática, ela se revela de que forma? Você arrocha o servidor para formar um caixa, né? Esse caixa é um dinheiro que fica lá esterilizado. Serve para quê? O Estado, ele foi formado para prestar serviços para a população, né? E a prestação de serviço pressupõe o quê? É, a força de trabalho que são os servidores. É, é, é com os servidores que o serviço do Estado chega à população, né? É o profissional da saúde, é o professor, é o pessoal da segurança, a polícia militar, a polícia civil, é, a, 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 as políticas de cultura. Então, é com os servidores que os serviços que o Estado presta chega à população. Então, na medida que você não valoriza o servidor, né, você está reduzindo o serviço prestado para a população e piorando a qualidade, né, é, desse serviço. Tá? Então, é, é a falta dessa compreensão, né? É, na verdade, é como se colocasse para governar um Estado ou um município, um, um gestor, né? É, aonde ele só está preocupado em aumentar ali o recurso do seu caixa, né? É, é, isso pode até funcionar no setor privado porque isso aí se transforma em lucro. Mas no setor público, não, né? Isso aí é, é, você acaba sonegando, né, serviços necessários para a população. Entrando um pouco no impacto da economia, você deu uma pincelada antes, mas aprofundando um pouco mais até para as pessoas entenderem bem certinho essa questão da injeção econômica quando esses reajustes de fato acontecem no funcionalismo público. Isso movimenta de fato a economia estadual e como, como a pessoa consegue identificar isso na prática? Eu acabei de falar ali quando o preço da, do material escolar, por exemplo, está muito alto e depois ela vê que o salário não está acompanhando, mas existem outras formas também, né? As pessoas precisam estar mais atentas, principalmente o servidor público precisa estar bem atento a essa questão da data base, das práticas do governo, enfim. Sim, sim, sim. Olha, no caso da data base, tá? O que que ocorre? A data base, ela ocorre cada 12 meses. Essa é uma conquista que nós fizemos em 2007 no Paraná, na gestão do Roberto Requião, que nós discutimos com a secretária da administração naquele momento, a Maria Marta, e nós demonstramos como que era prejudicial, inclusive para a Paraná Previdência, a sustentação financeira da Previdência do Paraná, essa situação onde você ficava vários períodos sem reajuste, né? Isso cria desequilíbrio para a Paraná Previdência, né? Então, nós conquistamos a data base lá em 2007. E o que que é essa conquista aí? Isso significa que a cada 12 meses nós sentaríamos com o governo para discutir o reajuste salarial, que nada mais é do que a reposição da inflação, do que aconteceu, né? Isso que a pessoa vai no mercado, vê lá na prateleira, as pessoas aumentando, isso é medido pelo índice de inflação, né? E a gente, a cada 12 meses, então faz o quê? A nossa discussão é de repor esse poder aquisitivo que foi perdido nos últimos 12 meses. Então, para o servidor é muito importante essa participação da luta do sindicato, que isso reflete diretamente no seu poder aquisitivo. Então, hoje, por exemplo, se a gente for considerar aí os 12 meses, tá? Que a pessoa recebe 13 salários no ano e mais um terço de férias, só que o servidor do Paraná está levando hoje para casa só 7,7 salários. Ele está perdendo 5,6 salários para a não reposição desses 42% da inflação. Então, os 42% que o governo não está pagando significa que anualmente o servidor do Paraná está perdendo 5,6 salários por conta dessa inflação acumulada que chegou a 42%. E aí, Floresci? Nesse contexto todo, o governo estadual ele cria algumas ferramentas para fazer com que o servidor, a servidora muitas vezes esqueça da importância da database. Esses tempos atrás vazou um documento aí que movimentou a discussão na base sobre o quadro, sobre o plano de carreira. inclusive surgiu uma nova tabela aí, né? E o que que é bom a gente falar sobre isso? Porque o que que isso tem de oficial até para não misturar os assuntos da data base e separar bem esse documento que vazou por aí? Então, há um mês atrás, cerca de um mês e pouquinho atrás, vazou uma proposta de reformulação do nosso quadro próprio, o QPSS, e assim, nessa reformulação do quadro, ela também tinha uma tabela que dá uma certa elevada nos valores de algumas categorias, não são todas, mas tem algumas. Com isso, a categoria ficou assim pensando, poxa, então eu tenho que lutar pela reformulação do quadro e meio que deixou de lado a luta pela data base. Mas o que que a gente queria, assim, reforçar aqui? Que essa é uma proposta que está na Casa Civil hoje, que está lá em sigilo, a gente não sabe como que ela está andando verdadeiramente, inclusive a gente tentou fazer algumas contribuições no geral da proposta, mas ela é uma proposta. E a gente quer voltar à questão da data base, que é uma lei, que é uma coisa garantida, que já é nossa e a gente tem que fazer valer. Até porque a data base, ela está na Constituição e todo o regime CLT paga, faz os acordos coletivos anualmente e o próprio governo fiscaliza isso no Estado. E aí não cumpre quando a lei é para ele e não cumpre. Então a gente quer voltar a dizer para o nosso servidor que nós temos que lutar pela data base. Primeiro, que já é uma lei garantida. E futuramente tentar fazer valer também a lei da reforma do nosso plano de carreira e se tiver também uma tabela e a gente conseguir avançar nos nossos salários melhor para todos. Mas a data base ainda continua sendo o nosso esteio porque isso já é lei. Temos que fazer cumprir. A data base é lei e o governador que cumpra. Perfeito. Aí fica o recado para a servidora e para o servidor que documento vazado não é documento oficial. O Cid, nessa onda aí que surgiu essa discussão, se você for analisar se fossem feitas as reposições conforme a lei, talvez essa discussão nem teria acontecido. Isso aí foi meio que uma cortina de fumaça do Ratinho Júnior para meio que a categoria não ficar prestando atenção exatamente no que deve prestar atenção que é a lei da data base? Olha, na verdade foi a falta de uma política salarial do governo. Então, desde 2007, como se falou inicialmente, os servidores do Paraná não têm reajuste de data base. nós tivemos lá em 2020 e agora em 2022 dois reajustes, mas de data base não houve nenhum momento do zeramento da inflação nesse período. E quando foi no ano da eleição, começou a haver pressão, primeiramente, dos policiais militares, que começaram a fazer protestos no interior do Paraná, polícia civil, saúde, professores. então as carreiras começaram a fazer pressão, chegou um momento que ficou insustentável, e o que o governo passou a fazer então? A trabalhar com a reestruturação dos planos de carreira no Paraná. Então, assim que foi feito, e o último e o mais representativo deles, pelo menos em termos de referência dentro do Estado, é o QPPE, que é o quadro próprio para o executivo que atinge várias secretarias, e aí que surgiu, que vem nessa mesma sequência a discussão do QPSS, do QFEB da educação, várias outras carreiras. Mas, de fato, se nós tivéssemos a prática da inflação na data base, nem seria necessário essa reestruturação, que na verdade essa reestruturação é o quê? As pessoas viram que estão pegando muito pouco, então, para ele não atender a todos, ele foi atendendo particularmente, mas está dando isso aí, está tendo os mesmos reflexos, em termos de financeiros, do que atender todo mundo. Perfeito. Pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, por assim, mais alguma pontuação importante que você acha legal falar que eu não perguntei, para passar para a servidora, para o servidor, que é fundamental eles ficarem sabendo nesse primeiro raio-x aí? Eu acho que uma coisa que o Cid falou que eu gostaria de complementar, que é essa questão das reestruturações dos planos de carreira é uma forma que o governo achou para desmobilizar e até para quando faz essas reformas, essas estruturas nos planos de carreira, realmente eles alteram a tabela, mas não é só alterar a tabela, quando eles alteram a tabela, eles tiram dentro do próprio plano coisas e direitos que você já tinha garantido, na nossa própria proposta é uma retirada de direito absurdo, na questão de promoções e progressões, então o que que eles fazem? Eles usam esse engodo de fazer a reestrutura nos planos e faz o reajuste salarial meio que invertido, como o Cid explicou, e junto passam o rodo de uma vez e retiram direitos já que a gente já fez uma luta para adquirir e acaba perdendo sem perceber na migração ali da tabela você meio que abre mão dos direitos já adquiridos, então acho que um alerta é queremos o plano de carreira, queremos o reajuste, queremos a nova tabela, mas não queremos abrir mão dos direitos que já conseguimos e já lutamos para tê-lo, então acho que esse era um complemento na fala do Cid, que ficou bem definido, que o que o governo pretende e o que fez já é isso. conquistas, conquistas históricas, conquistas da classe trabalhadora, conquistas das servidoras e dos servidores. Cid, mais alguma coisa que você queira ponderar que nós não perguntamos para finalizar a nossa conversa que você acha importante? É que os servidores e servidoras continuem acompanhando o site do sindicato, participando das assembleias quando ocorre e das mobilizações quando são convocadas, porque é isso que alterará o nosso quadro, é isso que vai fazer com que a gente consiga o reajuste da gás, para você que está defasado e a Floracique comentou isso o seguinte, na Covid o servidor da saúde recebeu medalhinha, recebeu elogio, recebeu um monte de coisa, mas não recebeu reajuste da gás, reajuste salarial, quer dizer, houve uma valorização só do papel dele, mas ele chegou em casa e chegou aqui para o filho, para a família toda, o que vai colocar na mesa? Não consegue colocar na mesa o elogio, consegue colocar na mesa arroz e feijão, e só com reajuste salarial, com a atualização da gás. Então é importante que os servidores e servidoras continuem acompanhando toda essa mobilização, participando também na sua mobilização, que é com essa pressão que a gente consegue fazer as conquistas. Uma gratificação de verdade, não tapinha nas costas. Exatamente. Nem aplauso. Boa. Não só aplauso. Então é isso, chegamos ao fim da primeira edição do Raio X, o podcast do Cíndio de Saúde Paraná. Agradecemos a todas e todos pela companhia. Fica aqui o convite para a categoria participar da Assembleia Estadual marcada para 6 de maio no Clube do Tenente, no Centro Cívico em Curitiba. Fique ligado nas mídias oficiais do sindicato para ter acesso às informações da entidade. O site é o www.sindisaudepr.org.br O nosso Facebook é o facebook.com.br sindisaudepr e o Instagram arroba sindisaudeparaná. www.sindisaudepr.org www.sindisaudepr.org.br www.sindisaudepr.org.br